Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo que já não faço há algum tempo e que eu adoro ver, adoro fazer e eu sei que vocês também adoram, que é um haul da Primark, o clássico, vocês sabem, eu amo, amo, amo estes vídeos. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta camisola super gira, cor-de-rosa. Ela não é bem crop, mas também não é totalmente comprida e ela tem uma malha super, super grossa. Esta camisola vai ser ótima para aqueles dias super frios de inverno e ela foi 14 euros. Eu comprei num número S porque ela é assim um bocadinho grande, portanto, vocês têm que ir o número abaixo porque eu normalmente sou o M. E aqui está a primeira peça da Primark. Vocês vão reparar que várias coisas que estão neste haul são assim mais relacionadas com o Natal e, portanto, uma delas são estes saquinhos que eu trouxe para embrulhar as prendinhas de Natal. Eles são super giros, dourados e metálicos com rosa, o que mais pedir, não é verdade? Portanto, eu trouxe este e este aqui também cheio de glitter, quer dizer, deixem-me tirar aqui o plástico para vocês verem. Estão a ver que ele é cheio de brilhantes, ele é muito giro. E este aqui foi 2 euros e deixem-me ver. E este aqui foi 1,5. Entretanto, vou ficar cheio de glitter. Depois também ainda para o Natal eu comprei esta luz, como podem ver, em forma de coração super gira, rose gold. E eu vou tirar da caixa para vocês verem melhor. A luzinha é assim, portanto, vocês podem pendurar na árvore de Natal, na parede, onde vocês quiserem. E depois têm esta caixinha para colocarem as pilhas. Depois também ainda para o Natal eu trouxe estes dois pequesinhos, que são como cartões de oferta. Que é para vocês conseguirem escrever de quem é prenda e para quem é prenda. E vocês têm esta opçãozinha assim mais feminina, com tudo em rosa e brilhante e glitter. E depois têm estes assim mais natalícios e tradicionais. E o preço destes cartõezinhos é 1,5 euro pelo pack todo. Depois eu trouxe estas luzinhas super giras, que eu até já devia ter metido aqui no cenário, mas não meti, mas não faz mal vou meter. Que são pinhas prateadas e claro que elas acendem. Este pack traz 10 pinhas e foi 4 euros. E eu também comprei lá pilhas. Estas pilhas não duram assim muito tempo, deixem-me já avisar-vos. Mas são super baratas comparadas com as do supermercado, portanto, vai servir. Também trouxe esta moldura super gira. Ela já traz aqui uma frase que é One day I will say I did it. Eu adorei, porque é a combinação do rosa com o dourado e o rosa gold, acho que fica muito giro. E esta mesura aqui foi de 3 euros. Eu vou só abrir para vos conseguirem mostrar, porque ela traz aqui um... Um lacinho para se vocês quiserem pendurá-la. Ou seja, vocês podem mesmo pendurá-la na parede. Eu acho que fica mesmo muito giro. E a combinação do metal e com o rosa eu amo, portanto, tive que trazê-la comigo. E depois, a pensar nos dias super frios de inverno, eu trouxe este gorro lindo, que tem pérolas, que é uma super tendência desta estação. Aliás, eu fiz um post sobre as tendências desta estação no blog, portanto, eu vou deixar o link lá em baixo se vocês querem checar o que é que eu dei lá de sugestão para vocês. E este gorro aqui foi 5 euros. Eu estava a precisar de umas pantufas para casa, porque as minhas já estão super gastas. E então, eu trouxe estas super giras. Eu acho que isto é um burro. Pelo menos parece um burro. Faz-me super lembrar aquele burro dos rec, sabem? E estas pantufinhas aqui foram 5 euros. E claro, elas, como quase todas as pantufas da Primark, têm bolinho mega de fofo. E são super quentinhas, portanto, ansiosa por utilizá-las. E também da da Primark, não pode faltar estas meias super quentinhas agora para o inverno. E eu trouxe estas aqui para mim, de unicórnios, que são muito fofas mesmo, totalmente a minha cara. E estas meias custam 3 euros. Depois, eu também estraguei o meu cinto, ou pelo menos ele está quase a dar as últimas. E então eu tive que comprar outro cinto preto, e então vi lá este super básico, nada de especial, e trouxe. Mas ele custa 4 euros, e os cintos da Primark resultam bem, são super baratos. Portanto, o que mais pedir? Agora, a próxima coisa que eu vos vou mostrar é, provavelmente, uma das minhas melhores compras de sempre na Primark. Pelo menos a nível de design estético. Que foi estas botas aqui, que elas são muito giras mesmo. Elas são cinza, e depois, no salto, elas têm assim umas tachinhas super delicadas em dourado. E também tem aqui o fecho em dourado atrás. E o fecho que vocês utilizam mesmo para abrir e fechar as botas está aqui. Portanto, elas ficam super lindas no pé, e eu espero que elas sejam tão confortáveis como são bonitas. Porque realmente elas são lindas. E estas botas aqui, elas... Eu trouxe o número certo. 39. Não digas que eu trouxe o número errado. Eu acho que tinha calçado o 40. Let me check. Malta, eu espero não ter trazido o número errado. Isto já me aconteceu uma vez. Trouxe o número certo, malta. E depois eu trouxe estas botas pretas compridas, que tenho aqui os atidos, para vocês conseguirem apertar e elas ficarem justinhas. E estas aqui, elas não têm salto nenhum. Eu tinha umas que eu e tenho, que comprei na Primark, só que elas têm salto. Então eu não consigo utilizá-las para o dia-a-dia. É completamente impossível. E então eu queria umas também pretas do mesmo género, mas sem salto, que fossem confortáveis para o dia-a-dia. E estavam lá estas. As outras que eu comprei, eu adoro-as e até duraram super bem, só que lá está, têm salto. E estas aqui, elas foram 25€. E da Primark é tudo. Agora eu vou só mostrar duas pecinhas que eu trouxe da Zara. Então, uma delas foi esta camisola beige clarinha, que foi de R$17,95, que é o número S. E ela é super confortável e macia. Ela não é bem manga curta, mas também não é manga comprida, fica a 3 quartos. Portanto, acho que é super confortável, com uma camisa por baixo vai ficar muito gira. E depois trouxe também esta em cinzento. Aliás, eu andava à procura de uma camisola que eu vi no site, na aplicação da Zara, há imenso tempo. Só que ela está sempre, sempre esgotada. Portanto, eu trouxe esta, que é assim, semisseminante. Não é a mesma coisa, mas é parecida também, tem pérolas e a cinzenta. E ela também é super macia. Tem pelo mesmo muito, muito fofinho. E também parece ser super quentinha. E esta aqui também foi de R$7,95 e esta aqui é o número M. Ah, esta aqui vocês convém irem o número abaixo, porque ela é um bocadinho larga. Esta aqui é o tamanho normal. Em relação à roupa, aos sapatos, muito provavelmente vocês vão ver fotos no blog ou no Instagram, como tudo. Portanto, fiquem atentos ao Instagram e ao blog, porque lá vão ter ainda mais informação. E para o vídeo de hoje é tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para ficarem a parte de todas as novidades. E também, claro, deixarem o vosso comentário, o vosso gosto, porque eu adoro, adoro, adoro receber sempre o vosso feedback. Portanto, um grande beijinho e vemo-vos no próximo vídeo. Tchau!